Música Mais uma estrada de cara nova Nós estamos na ERS 155, um dos principais corredores rodoviários da região noroeste do estado Ao todo, quase 70 quilômetros foram recuperados entre Ijuí e Santo Augusto Faltam alguns detalhes, mas os motoristas já sentem a diferença Seu Júlio Veiga mora há mais de 40 anos em Ijuí e cansou de ouvir promessas não cumpridas, mas agora mudou Muito melhor, a segurança até para nós aqui, que a gente faz aqui, tinha buraco ali, tudo, estava cheio de buraco ali Alguns já nem iam fazer o retorno lá, já faziam ali, né? Estamos muito contentes, o pessoal daqui do bairro também ficou bonito isso aqui, está muito bem Na sexta-feira, o governador José Ivo Sartori foi ver de perto o asfalto novo A obra é mais uma demonstração da importância que o governo gaúcho tem dado ao setor da infraestrutura Se celebra as pessoas que transitam, seja com a produção, mas sejam aqueles que vão estudar num lugar e no outro Sejam as suas famílias que possam andar com mais tranquilidade E eu digo sempre, quando uma rodovia estiver bem recuperada e com manutenção, isso também é segurança Mas isso também é uma forma de manutenção da vida e dar vida para as pessoas com tranquilidade A obra é do programa Restauro, da Secretaria de Transportes São 24 milhões de reais financiados pelo Banco Mundial O projeto também inclui sinalização nova Sartori ainda esteve em Santo Augusto, onde participou da assinatura de um convênio do programa Badesul Cidades Com isso, o município vai receber um financiamento de 3 milhões e meio de reais Para investir em infraestrutura e câmeras de videomonitoramento O governador também entregou para a prefeitura dois tratores e uma retroescavadeira Eles fazem parte das 576 unidades adquiridas com dinheiro de emendas parlamentares Da bancada gaúcha no Congresso Nacional Santo Augusto é uma das 336 cidades contempladas com a maior entrega de máquinas e equipamentos agrícolas Da história do Rio Grande do Sul Abertura 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 do Rio Grande do Sul